Educar para a vida. É nisso que o Colégio Farroupilha acredita. Desde a fundação, em 1886, o Farroupilha investe em inovação e qualidade de ensino e mantém intacta a missão dos pioneiros imigrantes alemães de educar para formar líderes. Bom, eu estou na escola para aprender português, geografia, história, matemática, mas também para ser cidadão. Então, essas são as memórias que eu tenho muito boas e que me ajudaram na minha formação. Amor, disciplina e alegria acabam formando líderes, né? Eu acho. Mas a preparação do aluno não se limita às atividades curriculares. Ela é maior. É para a vida. Não é dizer o que o aluno tem que pensar, é sim fazer com que o aluno tenha opções. De herança, recebemos tradição, disciplina e inovação. A gente está sempre mudando, sempre tentando procurar o melhor. Os jovens mudaram, as gerações mudam, mas os valores são os mesmos. Uma das coisas que eu mais saudade tenho é de ter aula de biologia embaixo daquela figueira. E era muito bonito, né? A gente sentava debaixo das três figueiras. E ali ela dava aula. Isso aí eu não consegui com os meus filhos, né? Talvez meus netos não tenham, mas eu tive. Eu acho essas coisas que fazem o Farroupilha ter alma. O Farroupilha, ao longo de sua trajetória, foi pioneiro em grandes avanços na educação. Criou a primeira turma mista de alunos do Brasil. Implantou o primeiro Jardim de Infância do Estado em 1911. E é o primeiro colégio do Rio Grande do Sul a receber a certificação da Universidade de Cambridge e mantém intercâmbios estudantis, abrindo os horizontes e as possibilidades dos alunos ao mundo. Hoje, o Farroupilha segue com diretrizes pioneiras. A busca por envolver os alunos em projetos extracurriculares e iniciativas que desenvolvam a cidadania contribui para o crescimento e para a construção das relações interpessoais. Mas para ser tradicional, uma coisa tem que se modernizar, porque senão ela não se torna tradicional. Espero que um dia meus netos também participem. Eu acho muito legal quando uma instituição com a idade que o Farroupilha tem, ela tem a humildade para se reinventar. Meu maior orgulho é trabalhar na Colégio Farroupilha. Eu gosto muito daqui. Mais importante é que eles sejam felizes nas escolhas que eles fizerem. Eu não trocaria de colégio de jeito nenhum. Mais do que carinho, é de uma relação de amor. É como se fosse a segunda família que a gente ama. Eu acho que o Farroupilha é o único mesmo. O meu colégio Farroupilha. E aí Legenda Adriana Zanotto